Bom dia meus amigos, aqui é o Marcelo Gó, pescador de tucuna, estamos aí para mais um vídeo aí, chegamos agora aqui no dia T, é 7h20 agora da manhã, olha que ventania, vamos bater essa gaiada aqui hoje, vamos fazer um vídeo atrás de tucunaré, vamos bater esses gaios aí, ver se não acham de tucunaré aí, meu amigo Júlio aí estava pedindo um vídeo tucunaré, e hoje não vai vir, esperar para o vento, mandar um abraço para o rapaziada de Arasatuba, Anderson Portoledo, meu amigo capial da pesca, canal capial da pesca, Danilo na pesca, meu amigo lá de Guararapes, Elildo, Djalma, meu amigo lá de Lins, Jager, e vamos aí pessoal, vamos ver se não é levante os peixes aí, você que não é inscrito no canal, vai se inscrevendo, e vai dando aquele joinha, que é muito importante para a gente, hoje não vai ver se não é levante os tucunaré, vou ter para estar mostrando aí, vamos esperar o vento parar um pouco, aí meu amigo Adair, Geraldo Zanini, hoje vai ter peixe, meu amigo Josimar, Percival, hoje vai ter peixe aí, se Deus quiser aí, vamos ver que não é uma pronta aí, meu amigo Tim, sua esposa Celinha, acompanha nós depois do vídeo, aí pessoal, muito vento, viu, baixou para caramba, hoje não é venha atrás de tucunaré, aí se Deus quiser vai ter tucunaré mais tarde, tchau, obrigado e aperta no vermelho. Olha aí pessoal, só cheguei e já fez, aí pessoal, peixe, é peixe pessoal, eu não tô cunando, hein? Aô bruto, olha o primeiro do dia pessoal, aí pessoal, e briguinha, só joguei pessoal, tava desligado a câmera, aí amarelo cruel, tava demorando meus amigos, aí pessoal, amarelo cor de ouro pessoal, aí, engoliu o anzal, fé da mãe, aí pessoal, aí amarelo em cor de ouro aí pessoal, aí meu amigo Júlio, aí, Percival, Geraldo Zanini, capial da pesca, hoje não vem atrás dos tucunaré, tá demorando ele ver aí pessoal, vamos atrás dos tucunaré, meu amigo, ai pessoal, ai tucuna pessoal, não roscou, ai tucuna, a vara quebrou pessoal, ai amarelo em cor de ouro aí, ai briguinha, vai, você é brigando, ai pessoal, amarelinho, não é grande não, não aí, vamos atrás demais pessoal, passou a perder o bicho pegou pegar a vara lá, bater um rango 刚刚刚槛到这边 tá demorando parece que eu tô com aré de novo meu amigo não sei se eu tô brincando se for eu vou pegar ele agora tá demorando mas não vai vir cedo o vento tá diminuindo agora vamos ver se a tarde os peixes vêm a bala tá quebrada tá demorando meus amigos cadê a tucuna tá demorando aí pessoal aí pessoal o bruto Vem cá Olha a amarela aí, pessoal Aê, amarelão Tarde o bicho vai pegar, hein, pessoal Aê, pessoal Aô, bruto Tá demorando Aê, pessoal Briguento Aê, amarelo cruel Não enrosca não, filho Vem cá Aô, briguento Demorando, pessoal Tá demorando Aí, pessoal Amarelo mais bonito Aê, trem arrumado Tá demorando Aê, Percival Tá demorando Vem, velho Vamos ver se tem mais lá Se tem mais Ele que não é arrancar o bicho Tá demorando Daqui a pouco eu vou lá Olha Comer um pouco Tá demorando Vamos ver se tem mais aí, pessoal Tá demorando Tá demorando Tá demorando Tá demorando Dá mais um caminhãozinho aqui O bicho vem babando Tá demorando Tá quebrada A vara Tá demorando Muito água Aí, pessoal Cadê o bruto Só dois Que tinha aí, pessoal Me deu os peixes Aê, bruto Quebrou, cara Não deu tempo Cadeira Uma coisa dessa Aê, pessoal Estourou Tô com a linha A vara quebrada Curta Vou lá Ajeitar a vara Perdi um bitela Aqui, o monstro Ah, pessoal Aê, pessoal Esse aqui é, não Acho que é antilapa Aê, pessoal Carioca Tá só na beicinha, pessoal Que bonito, hein A mãe da carioca 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 Aê, ó Bonitão Aê, pessoal Aê Tá demorando Ela veio Aí Tá com a areca Carioca Hoje o dia vai Se Deus quiser Vai render Vamos atrás de mais Já vem uma branca Uma branca cruel Tá demorando Camarão pequeno Bastante camarão Muito pequeno Não é muito bom Demais Vamos atrás de mais Aí, pessoal Tá demorando Cadê o bruto, meus amigos Cadê o bruto, meus amigos Sai dos peixes Ah, que ventanilha, meus amigos Tá demorando Tem que ir lá na frente, hein, pessoal Ah, pessoal Aí, pessoal Não sei o que que é, não Acho que a gente lava Aê, pessoal Carioca Tá só na beicinha, pessoal Que bonita, hein Tá maria cariosa Carijózão Carijózão É bonitona, né, pessoal Aê Tá demorando Não é uma vez Aê Uma branca cruel Uma branca cruel Tá demorando Um camarão muito pequeno Bastante camarão, mas pequeno Não é muito bom, né É demais Vamos atrás de mais, aí, pessoal Tá demorando Cadê o bruto, meus amigos Sai dos peixes Ah, que ventanilha, meus amigos Tá demorando Tá demorando Tá demorando E lá na frente, hein, pessoal Ah, ô Confirma, parceiro Confirma, parceiro E aí, pessoal É bruto, hein Cavalha Aô, meus amigos É brilhante, pessoal Canta, Fujiyama Cadê ele, pessoal É brilhante, hein E aí, amarelão Ajeitado Tá demorando Tá demorando Tá brilhante, hein, pessoal Pixo brilhante, hein Engolei o anzol, pessoal Aí Joguei uns camarãozinhos ali, ó Tá demorando E aí, pessoal Mano E aí, pessoal Manelo, bonito Engolei o anzol, bicho Engolei o meu parceiro Tá batendo aqui, hein, pessoal Vamos ver a tarde Tá Tá aqui, mano Ah, tá engolindo o anzol, caraca Vai ter que sair Vai sair daí Vai sair daí, vagabundo Aí, pessoal Olha o bruto aí A outra aí Que pula Mano demais Tá diminuindo o vento Olha os bichos Tá encostando, hein Tá demorando Olha os dois camarãozinhos Que tá ficando Tá grande, não Olha isso O maiorzinho aqui, ó Esse bicho vem Tá demorando, meus amigos Cadê o bruto Cadê o bruto Quer ver, pessoal Cadê Quer ver Meu amigo Percival Meu amigo Denis Pesca Aê, amigo capial da pesca Tá batendo ali, hein Nossa, descobri um anzol Esse não vem Deixa eu ver Tá demorando Tá demorando Ele vai sair, pessoal Amarelo cor-de-ouro Barriga roncando, já Vamos atrás de uma aí Amém também.